O curso assenta em quatro eixos, prática artística, desenho, tecnologia e teorias, e inclui áreas como desenho, correntes artísticas, ateliê, tecnologia, impressão, cerâmica, moldes, prototipagem, madeira, plástico, metal e textil. Como artista visual poderás trabalhar atividades curatoriais, produção e divulgação de obras de arte, projetos de ensino, de dinamização e serviço cultural à comunidade, ser investigador em linguagens plásticas e visuais ou mesmo ser crítico de arte. As provas de ingresso para este curso são desenho ou geometria descritiva ou história da cultura e das artes. No curso de artes visuais da Uminho esperam-te diversas atividades paralelas ao currículo formal. Há um espaço de galeria próprio que oferece experiências profissionalizantes. Uma escola ligada à cidade, mas também à produção cultural da região e do país. Legenda Adriana Zanotto